Fala rapazes, tudo bem com vocês? Está tendo um probleminha aqui no meu painel do Prisma 2008 Os ponteiros não estão funcionando Nem o da temperatura, nem o do pontagiro O velocímetro, o odômetro também está apagado E combustível também, ele não se mexe Eu viro a chave aqui no contato Acende tudo, mas não lê nada A única coisa que acontece aqui é que ele funciona a seta Aperta a seta e ele funciona normalmente no painel Acende seta A noite acende a iluminação verde normal A única coisa é que os ponteiros do mostrador não funcionam Eu estou suspeitando que seja aqui na caixa de fusível Você vai puxar aqui na parte de baixo Fazendo assim para baixo Depois tira Aí aqui Tem a contagem do Aqui a parte de cima Ele é o terceiro Eu vou tirar aqui para ver qual é a situação dele E vou voltar a conectar Se não for ele Eu vou ter que desmontar o painel para ver se tem alguma coisa frouxa Alguma coisa lá Aparentemente ele está aqui Está bom Mas eu vou dar uma lixadinha nesses contatos aqui Para ver que está dando alguma interferência Vou colocar de novo lá Galera acabei de colocar o fusível lá Dei só uma lixada e não estava queimado Só dei uma lixada nele E agora olha o que aconteceu Eu vou virar a chave Está vendo Já leu aqui o combustível Olha lá Já subiu um tracinho Está totalmente desligado Já o O odômetro ele já acendeu Olha lá Estava apagado Temperatura está ali Porque o motor não Está desligado Mas Agora Está funcionando Isso aí galera Acho que algum mau contato no borne Alguma coisa Nem o fusível está queimado Aí muita gente fala aí Que é sensor de De velocidade Sei lá De rotação Fala que Que o painel queimou Aí inventa um monte de coisa Mas é só você ir lá No fusível Muitas vezes Aí não está nem queimado Eu só dei uma lixadinha Coloquei no lugar Voltou a funcionar Então valeu galera Essa é mais uma dica do canal Valeu um abraço